Você vai ficar aí. Conversar com o Zane Branco, só assim, não é uma maneira agora, mas já... Eu já achei de problema, o cara contando o problema dele pra mim, porra, já ficava maluco, já é problema demais. E aí, cara, deu muito bom o produto. A gente, assim, seis meses mais ou menos, a gente fez um milhão e pouquinho, já só com esse vídeo. Boa, já mudou justamente o game, a água gívida, subou dinheiro. Porra, aí ficou tranquilo, irmão, já fiquei mais confortável. Só que, como todo mercado, a gente acabou fazendo o quê? Esquecendo de uma fase muito importante, que é de renovação. A gente tava mais preocupado em só vender ali, a gente não se preocupava tanto com o lead. E olha que eu preocupava com a LTV e eu comecei a cagar pro grupo de Telegram, pro que o pessoal tava fazendo. Porra, criativo a gente tentava fazer, mas fazendo aquela preguiça. Cara, esse é um dos maiores erros também. A gente começa a ganhar muita grana e a gente vai deixando de lado. Porque tu pega e fala assim, ah, porra, eu tô ganhando 10 mil hoje, 10 mil amanhã. Só que, meu irmão, daqui a três dias sua conta pode cair, seu criativo pode parar de estar validado. Pode cair a porra toda. Se você não tiver, não digo, cara, contingência é uma palavra muito bonita, né? Mas se você não tiver de reserva ali já algumas coisas, você vai acabar se pudeando e isso é normal. E a gente passou por isso. Eu falei, cara, as coisas começaram a cair. Eu falei, porra, aí vamos renovar a criativa e tal. E ficava naquela. E aí a gente começou a enxergar o quê? E nisso muita gente já tava no ramo de aposta. Muita, muita gente fazendo roleta, cassino e tudo mais. Eu falei, cara, beleza, o público já tá começando a ficar um pouco cansado de roleta, cassino e tudo mais. Cara, vamos mostrar de uma maneira diferente. Não vou mostrar pra galera que é um cassino, até porque tem pessoas que tem esse preconceito. Sempre tem alguém que tem um parente que, pô, perdeu dinheiro com aposta, com não sei o quê. Então, cara, vamos deixar uma maneira mais clean de mostrar isso pras pessoas. Vamos mostrar de uma maneira diferente. Não só que ela tem que fazer 100, 200, mil reais por dia, mas que ela joga até mesmo por diversão. Cara, porque a maioria das pessoas hoje, elas têm um vício em adrenalina, de ver, de perder, de ganhar. Então, cara, joga ali por diversão. A gente começou a abordar dessa forma, a gente começou a abordar como um joguinho. Pô, cara, a gente deu aqui um joguinho e tudo mais e foi dando muito certo. A gente fez ali mais, cara, um milhão e meio, mais ou menos. Quando a gente mudou o nome do produto, a gente repaginou tudo. Repaginou a VSL. Esse aí era de cassino e era do Telegram, né? É, mesma coisa. Não, a gente tem área de membros, uma coisa linda. E a gente sempre investiu muito na experiência ali que o cliente tava vendo, até mesmo de VSL. A gente via muitas VSLs, às vezes, meio cruas. Então, o que a gente fazia? Gravava uma VSL. Porra, alugava uma mansão, câmera, carro, não sei o quê. Bumba, VSL. Ufa, saía. Então, eram VSLs que eram muito boas. A gente tinha me comentado que você ajudava o pessoal a entrar no mercado, né? Como é que era isso? Cara, o que acontece? Depois desse segundo produto, as pessoas, elas começaram a ter resultado muito positivo. O pessoal me chamava. Pô, cara, quero indicar para um amigo meu, quero indicar para um amigo meu e tal. Tudo bem. Aí vem aquele link de af... Por isso ele tá dizendo, contudo o mundo mostrará mal por causa do meu nome. Pois eles não conhecem aquele que me enviou. Eu não estivesse vindo e falado ao mundo. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Eles não conheceriam a verdade. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. sem jogar essa parada agora. Ah, o serenço ali. Isso é muito bonito. Não conheceram a verdade. E agora eu quero chegar lá e dizer, não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. A história é meio baia, porque disse a Deus. E ninguém se importou de falar-lhe da graça de Cristo. Só com essa desgraça de sociedade secreta, de idolatria, de demônios, de demônios. Quando o presidente aí, todo urinado, mijado de tanta cachaça, ele ficou um troço desse. Que representa essa humanidade pecadora, mas não representa o povo de Deus. Olha que merda, hein? E ele vai continuando aqui o discurso dele, o versículo 23. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados. Eu nunca joguei a hora a hora. Porque Deus perdeu o tempo no jogo. Há dois mil anos foi expista a vontade de Deus, o plano de Deus. Eu joguei bastante dele. Por isso ele diz que essas pessoas que rejeitam o evangelho hoje, no dia do juiz, ele terá menos rigor com as prostitutas, as bichas de Sodoma e Gomorra. Ele terá menos rigor com aquele povo do que com as prostitutas de hoje, e esses bandidos de hoje, corruptos, assassinos. Deus vai ter menos rigor, porque Sodoma e Gomorra, Jesus ainda não tinha vindo a terra. E ele está explicando isso aqui, se eu não nos tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles viram e presenciaram todo o projeto de Deus. E mesmo assim odiaram-me, meu caro. Mas isso aconteceu para cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Isso que acontece contigo, acontece comigo, nos nossos locais de trabalho, nos nossos condomínios, né? É, o povo fica ali querendo, junto àquela patota, que se serve um diabo, né? Então fica se glorificando. Tá vendo? Eu sou prostituta, eu sou esperto. Eu já tive três, quatro maridos, já roubei um, eu roubei o outro. Eu sou corrupto, eu participei de tudo isso, o tráfico de droga... Afiliação, né? Ah, beleza, é só um link de afiliação aí. E o pessoal começou a mandar muito bem link de afiliação. E eu pensei comigo, falei assim, porra, cara, esse... Ah, vai ter uma função ali, uma porta mágica aqui, provavelmente. Espera aí. Caraca! Ele odiaram sem razão. Quando, porém, vier o advogado, E eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Tchau, tchau. Um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.